Vamos agora falar sobre as aulas presenciais do curso de Direito da UNI que foram suspensas. Nós tivemos aí denúncias de falta de segurança e também estrutura inadequada aos estudantes e professores. Nosso repórter Will Cavalcante tem mais informações. Boa noite para você que está em casa acompanhando o SIC News. Nós estamos aqui na Universidade Federal de Rondônia, a UNI, para apurar uma série de denúncias aqui, problemas que estão acontecendo aqui na Universidade, inclusive casos de assédio. Aqui ao meu lado está o Bruno Valverde, ele que é o chefe do Departamento de Direito da UNI e vai dar mais detalhes para a gente então sobre a situação aqui da faculdade, que inclusive já resultou na suspensão das aulas. Seja muito bem-vindo, Bruno. Onde que tudo isso começou aí, que já resultou na suspensão das aulas? Também tem casos de assédio, problemas estruturais aqui também na faculdade, entre outros problemas. O que você pode passar para quem está em casa? Boa noite, Everton. Boa noite, Meire. Um prazer estar com vocês aqui e boa noite à comunidade rondoniense também. A Universidade vive uma das piores crises da sua história. O curso de Direito ainda mais. Nós temos hoje 600 alunos, 34 professores e falta de ar-condicionado nas salas de aula. Os banheiros numa situação delicadíssima, sem trinca, sem papel higiênico, sem os vasos sanitários funcionando. E nós estamos há mais de 20 dias tentando marcar uma audiência com a reitora da Universidade, a professora Marcele Pereira, que simplesmente não nos responde. Estamos tentando, organizando. Hoje de manhã tivemos uma reunião. Por quê? Anteontem tivemos um caso de assédio dentro do banheiro das mulheres, banheiro feminino. Um homem adentrou e tentou importunar uma pessoa que estava dentro do banheiro. E o que é que nós fizemos? Editamos um comunicado, uma resolução do curso de Direito, suspendendo as aulas presenciais até que o caos seja resolvido. Obrigada, Will Cavalcanti, pelas informações. Estamos aguardando aí o posicionamento por parte da reitoria da Uni.